Olá, gostaríamos de explicar as atividades de finalização dos módulos que garantem o cumprimento das 30 horas mensais. Neste primeiro módulo, em que estamos nos conhecendo, as tarefas de finalização envolverão três questionários. O primeiro deles é voltado para conhecer o perfil profissional dos cursistas e das cursistas, o segundo para levantamento de concepções sobre fenômenos físicos e no terceiro questionário queremos saber como cada cursista enxerga a ciência. Ao longo do primeiro módulo haverão também tarefas relacionadas aos temas semanais. Desejamos então um excelente curso a todos.